Em Manaus, Amazonas, o pastor Aparecido Leite, está desaparecido desde a segunda-feira dia 7. Após sair de casa por volta das 10h30 da manhã, para ir à igreja no bairro de São José II, zona leste de Manaus, de acordo com a família. Desde que ele saiu não foi mais visto, e nem entrou em contato com seus amigos e familiares. Familiares do pastor, pedem que as pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro dele, possam entrar em contato pelo telefone 092-99534-8193.